Chicão, você já sabe explicar tecnicamente o motivo de algumas motos ter ABS só na dianteira, abraços. Alberto, não tem explicação técnica, o nome disso é economia. A indústria não quer gastar muito, então ela coloca só na dianteira, não tem explicação técnica pra isso. Tudo que você ouvir da indústria, vindo de algum engenheiro da indústria, se você ouvir de um engenheiro que não é da indústria, ele vai dizer, cara, é custo. Porque o ABS tem que estar nos dois canais, é mais seguro. Entendeu? A indústria, ela coloca em um canal só, ou seja, na dianteira, porque é pilantra, porque ela não quer gastar muito colocando nos dois canais, que é o que ela deveria. A lei obriga a colocar pelo menos um canal, motos até 300 cilindradas. Passou disso, tem que ter... eu não sei se a lei disse que tem que ter um canal ou dois, eu tenho que olhar direito. Mas a lei obriga a botar a partir de motos de 300 cilindradas, tem que ter. Agora, não sei se a lei obriga nos dois canais, a partir de uma certa cilindrada, eu não me recordo. Ou se basta ter um canal, tem que olhar direito. Mas não tem explicação técnica, o nome disso é economia. A indústria não quer colocar nos dois canais pra poder economizar, então ela coloca num canal só. É o mesmo argumento que vocês veem alguns criadores de conteúdo, que tem relações com montadoras e não querem realmente ter algum desgaste, quando eles falam que os carros brasileiros, eles são caros porque as leis obrigam os carros terem mais segurança. Isso é a maior cretinice que vocês assistem. Quando eu vejo um cara que é do meio automotivo, que trabalha com carro, que sabe que o carro lá fora é inadmissível a um estrangeiro, ele não aceita um carro que não tenha ABS, ele não aceita um carro que não tenha freio de disco nas quatro rodas, ele não aceita um carro que não tenha airbag, pelo menos aí, pelo menos, quatro airbags. Hoje você tem seis airbags, na maioria dos carros lá fora. Airbag de cortina, airbag do baralho, airbag de fufu, airbag da zorra toda. Então, lá fora, não aceitam. E o argumento de dizer, ah, porque as leis são muito severas e o carro fica mais caro, isso é mentira. Isso é mentira. Isso se aplica aqui porque existem outras questões que esses criadores não querem falar. Quais são as questões? Alguns falam que a renda do brasileiro não subiu de acordo com a inflação dos veículos, os veículos foram inflacionados, os veículos aumentaram o preço, alguns 100% de 2020 para cá e não aumentou em 100% o salário do brasileiro. O poder aquisitivo do brasileiro caiu. E o que é mais? Imposto e alta lucratividade. Todas as montadoras, 100%, não estou dizendo uma, duas ou três, estou dizendo 100% das montadoras do Brasil, 100%, seja de moto, carro, caminhão, qualquer veículo, todas elas têm alta lucratividade no Brasil. Porque como a carga tributária, ou seja, a carga de imposto é alta, aqui a maximização dos lucros é prioridade. lucratividade não é uma opção, é uma necessidade de sobrevivência e também de negócio. Então nenhum acionista, que geralmente é lá de fora, aceita uma lucratividade baixa para um país como o nosso, que tem uma alta taxa tributária e que existe já há décadas. Há décadas. Um aproveitamento da maximização dos lucros. Então eles não aceitam, simplesmente eles não entendem. A Ford quando viu isso, se picou. A GM está ameaçando aí se picar. Ficar ameaçando, ficar nesse luxo-fusco para poder chantagear o governo. E outras que conseguiram. Agora a Stellantis, com a Jeep aqui em Pernambuco, conseguiu renovar a isenção de imposto por mais não sei quantos anos. Então eles conseguem o que eles querem. Eles conseguem tudo o que eles querem. Aí eles ficam orientando jornalistas, não todos, alguns, orientando criadores de conteúdo para poder ficar falando ah, porque aumentou a quantidade de obrigatoriedade de alguns itens. Quer dizer que se a gente deixar na mão da indústria, eles vão vender volante separado, roda separado, para-choque. Aí você vai montar o Lego, depois de 10 anos montando o carro dos seus sonhos, pagando, sei lá, 50 vezes o valor do carro, às vezes 100 vezes o valor do carro. Então é isso que eles querem fazer vocês entenderem. Eles querem que vocês entendam isso, que a culpa é das obrigatoriedades, das exigências. Então quer dizer que a gente tem que ter um carro, bateu, morreu, carro feito de papel, sem airbag, sem nada, sem proteção, sem porra nenhuma, sem conforto, sem tecnologia, sem nada. Mas vocês já perceberam como eles colocaram vários itens inúteis para poder agregar valor? É isso que falta. Esse senso crítico é que falta no consumidor brasileiro, em geral, seja de moto ou carro, mas principalmente do meio de carros. Falta um senso crítico mais profundo de se perguntar assim, tá, eu não quero uma multimídia com Apple CarPlay ou Android Auto. Soda-se. Eu quero freio a disco nas quatro rodas. Eu quero controle de tração, eu quero ABS, óbvio, é obrigatória a lei. Eu quero itens de segurança, de conforto, eu quero ADAS. Eu não quero multimídia. Dane-se. Mas sabe o que eles fazem? Exatamente o inverso. Eles querem botar multimídia para agregar valor, galera. A multimídia não agrega tanto custo assim no carro. Então eles invertem, eles querem dar uma invertida. E eles utilizam esses criadores de conteúdo para fazer com que vocês entendam que o problema são as leis que obrigam a ter o carro mais seguro para seus filhos, para vocês. Vocês já imaginaram seus filhos lá do banco de trás e não tendo airbag? Procura aí crash test. Dá uma olhadinha para vocês verem o impacto que as pessoas do banco de trás sofrem. o tipo de impacto e o tipo de problema que pode acarretar num carro que não tem airbag de cortina, um carro que não tem a segurança, que essa indústria, se dependesse dela, não colocava. Mas o que eles preferem? Enganar vocês colocando o central multimídia do baralho, um monte de firula que não serve para porra nenhuma. E aí eles querem fazer vocês entenderem que o ABS é caro. Eles querem fazer você entender que o controle de estabilidade é caro. Gente, não caiam nessa mentira. É a mesma coisa a indústria de motos. Eles querem fazer vocês entenderem que o freio do CBS é bom. Não é. É um enjambro. É um armengue, como a gente fala aqui na Bahia. É uma gambiarra, como o Brasil inteiro sabe. É uma gambiarra. Olha lá o sistema como é que é. É uma gambiarra. Eles criaram a gambiarra para poder não ter a obrigatoriedade de colocar freio ABS em todo tipo de motocicleta no Brasil. Então, eles criaram um sistema que é o freio CBS, o freio combinado, que é criminoso. Muitas pessoas caem, simplesmente se acidentam por causa desse sistema de freio que a indústria colocou somente para diminuir o impacto da diminuição de lucros. Eu não sou contra o capitalismo. Muito pelo contrário. Eu sou capitalista, sou consumista, sou materialista. Mas eu não sou idiota. Essa é a diferença. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Não caiam na conversa. Pode ser um cara mais respeitável, criador de conteúdo mais respeitável. Eu li, li várias vezes. Eu assisti recentemente um criador de conteúdo respeitável falando isso, usando esse argumento. Ah, porque existem as obrigatoriedades, isso deixa o carro mais caro. Mas vocês já pararam para pensar que o que a indústria faz é exatamente colocar o multimídia para te enganar? Exatamente. É o pão e o circo, cara. É tipo o cara botando lá, botou a telinha lá coloridinha, pulando coisa, e você já acha o máximo. Pô, chau de bola. Mas o que você não vê, que é o controle de estabilidade, o ABS, o airbag que se quer, você pode comprar um carro e a vida inteira nunca ter acionado, isso você não exige. Isso você não está nem aí. Mas isso é que vai salvar a vida sua e dos seus filhos quando um carro tiver um problema. E na motocicleta, pior ainda, que é o veículo mais perigoso do nosso meio, que não tem ABS, não tem segurança. Esse país aqui é realmente, é um país de estúpidos. O Brasil é um país de gente estúpida. e é o poste mijando no cachorro. Toda vez. Eu sou o cara que fica aqui levantando a bandeirinha. Gente, acorda, acorda. Vocês ficam caindo na conversa desses caras, vocês vão se lascar, velho. E aí eu fico como doido. E é soda, eu continuo aqui falando do jeito mesmo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto